Tá vendo, mamãe? É só pra você aprender Eu vou te julgar daqui de cima Pede desculpa Pede desculpa por ter levantado de castigo por um mês E ter tirado meu videogame Castigo, tá de castigo Tá de castigo quando eu descer daqui Você não vai descer nunca então, mamãe Porque se você não vai me tirar do castigo Eu vou ter que te derrubar daqui de cima Tá bom, tira do castigo Caraca, galera, olha isso O bebê ficou completamente maluco E tá tronando a sua mãe E isso vai ser o dia inteiro, essa palhaçada Ai, quer saber, mamãe? Tome esse presentinho pra senhora Não, 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 que que eu adoro Chama meu filho Meu filho tá maluco, meu filho tá maluco Eu sou o começo, mamãe Alguém me ajuda, meu filho tá maluco Ah, quer saber? Não, 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 não Toma essa, mamãe, toma essa Não, não, não Yes Trolando a aveia por 24 horas Ah, preparado para minha próxima trollagem Minha mamãe tá cagando no banheiro Olha ali, ó Que nojo, ó Ela comeu a que tívia e está toda ronjinha A que tívia com aveia, com banana e maçã Cheio de fibra, minha refeição Ai, quer saber? Vou tacar uma granada ali dentro Vai explodir, vai cagar o banheiro todo de cocô Ai, o que é isso? Ai, o que é isso? Não! Não! Quanto cocô aqui dentro, garoto de merda Merda, eu vou dar uma coisa Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ah, ah, ah Olha aqui, seu peste Eu deveria ter... Sai fora Sai fora, mamãe Ah, 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 ah Ah, seu pestinha Se eu te jogasse em um ralo Você ia passar direto Porque você é muito cabeçudo Volta aqui Volta aqui, volta aqui Ah! Você troleia, mamãe Já sei, vou me esconder aqui Vou me esconder aqui Cadê ele? Cadê ele? Ah, cabeçudo do caceta Garoto cabeçudo Eu tive que fazer um pato Pra ter um pato de você Agora eu vou tomar banho de piscina Isso Ainda bem que esse vídeo é bem dinâmico, né? É, Rafa Dinâmico A palavra... O cara fica... Ai, vamos, vamos Deixa bem dinâmico Eu abri minha porta Deixa bem dinâmico eu andando Bem dinâmico eu vendo a planta Deixa tudo dinâmico Bota tudo dinâmico Tudo? Quer saber? O pior é que o bebê não sabe Que eu sou meio assim Não para de falar Que é pra deixar dinâmico, né? Ai, Prute Ela tá ali na beira da piscina Olha lá Vou fazer xixi aqui, ó Vai fazer xixi? Toma Ah! 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 Boa sorte! Volta aqui, seu peixe! Tchau, mamãe Cadê você? Ai, ai, agora eu vou ralar o peito Desse lugar Ai, olha ali A mamãe tá consertando a usina elétrica Ha! Quer saber o que eu vou fazer com ela? Eu vou fazer uma trollagem Eu vou atirar no circuito E ela vai ficar toda elétrica Quer ver? 3, 2, 1, peio Ah! Ai, tô tomando choque Ah! Ah! Segura, segura, segura Ai, mamãe Tchau, mamãe Ai, tô queimando Agora eu vou te atirar no circuito Agora eu vou atirar no circuito Volta aqui, seu peixe Toma! Toma o circuito Ai, não Eu prefiro elétrico do que seu pai Ai, prontinho Agora eu vou embora E vou pra próxima trollagem Com a minha mãe Ah! Parece que a mamãe comprou um carro novo Ah, comprei esse carro novo E agora eu vou ouvir uma música Ah, ela tá ouvindo um quadradinho de oito Eu vou roubando Olha Ih, cogumelo, papai Temos mais de cem Temos mais de cem Pega a cogumelante Aí, mamãe Tô em garoto Ai, não Quero outro peixe Seu nojento Perdeu Yeah, a mamãe já era Volta aqui Ela tá com isso, gente Não, não, não Ah, mamãe Você sabe que eu tenho Contrato com os militares E eu posso pegar você A qualquer momento Você não vai me pegar, mamãe Sai daqui Volta aqui Seu peixe Você tá me trollando hoje Sim, eu vou te trollar ainda mais Seu lãs bigói Ai Toma uma lanche de carro Aqui Uou Vou pra estrada Não, volta aqui Nossa, a gente caiu junto Amassamos o carro Ela vai vir Ela vai vir atrás de mim Corre Tô dando slide com o carro Corre, bebê spider Corre, bebê spider Onde é que é, desgraçado Seu peixe Toma Me mostrou Caraca Eu vou te pegar onde você quer que esteja Até na po... No inferno Nossa Ela vai me pegar até na Bolívia Isso Você pode ir pro Venezuela Que eu vou matar de você Nossa, ela tá aqui Não Não, ela vai vir ao Venezuela Já sei Já sei Vou jogar ela no posto Ai Ai Toma Nossa senhora Tu tá me amassando, mamãe Já sei É cara Eu tô gravando Aqui Vem cá Vem cá Vem cá Eu já sei o que eu vou fazer Ah 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 Meu carro Não faz nada de jeito Ah Toma Tinha Ah Não Garoto Uhul 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 Tronha Efetuada Com sucesso Uhul Não preciso nem mais ficar aqui Bebê-aranha sabe fazer tudo Valeu Não, brincadeira É melhor eu voltar Ah Tronha Ah Ah Mamãe é burra Yes Uhul Uhul Você não me dá atenção nenhuma Você só quer saber de ficar trabalhando o dia inteiro Derrotando vários vilões E eu fico em casa sozinha E você não cuida de mim E não me dá atenção Por isso que eu quero atenção só E eu consigo ficar te trollando E você me dando atenção Spirit lead me with my trust Tá vendo galera Isso que eu falo pra vocês Às vezes os pais Eles acham que trabalhando Vão poder proporcionar uma vida melhor A seus filhos Educação Pagar um colégio mais caro Ou dar um presente mais caro Mas o que eles não pensam É no tempo Porque tempo é dinheiro pessoal Então O tempo Vale muito Os pais tem que dar tempo aos seus filhos Tem que dar atenção Porque é isso que importa Então É isso Essa é a mensagem do vídeo de hoje E pra todos os pais do mundo Que estão assistindo esse vídeo For all the fathers That are watching this video Dê tempo aos seus filhos Muito obrigado